Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Muito obrigado pela audiência que vocês tem me dado Aqui gente, eu estou fazendo aqui um telhado O cameraman vai dar uma circulada aqui Mostrando devagarinho o telhado Olha só como é que está ficando aí Aqui gente, vamos falar também aqui desses fios O fio ficou abaixo do caibro Gente, esses fios estão todos isolados Olha só O fio no dia que o rapaz veio fazer a instalação Essa instalação é nova, foi eu que fiz o padrão também Ele, como é que diz, ele já isolou, ok Isolou até o neutro também, para que? Para não ter risco Isso é muito perigoso, gente Esse aqui gente, é o poste que eu fiz Olha só que poste excepcional, gente Olha aí, parece aqui se passar até a massa corrida, gente Fica muito legal Aqui gente, a gente esticou uma linha Tem outro vídeo disso aqui para vocês, certo? O sol está de frente aqui para a câmera A gente vai tentar mostrar para você aqui, olha Muito legal ali, olha Então é isso aqui gente O vigamento aqui Lá em cima tem o cinto ali, olha O engate do cinto, gente Use cinto de segurança, ok? E é isso aqui gente, muito legal Aqui como eu falei ali, olha Lá em cima nós vamos fazer um travamento com parafuso também Nos caibro, a gente não colocou viga lá Porque tem a parede, a gente vai chumbar lá na parede com pregos ou parafusos, ok? E vai levantar mais um pouco, aqui lá acima dos caibros Até ficar a gente com os caibros, ok? Tem o meu sistema aqui de fazer, gente Eu fiz a parede antes Fiz a parede e depois fui chumbando Ficou legal Vocês que veem os outros vídeos, vocês vão ver como é que fica Olha só gente Então é isso aqui, olha O sol está de frente para a câmera e fica ruim a filmagem Se eu virar para lá, já fica mais clarinho, né? Mas às vezes a gente tem que filmar, gente No momento que a gente está filmando Olha, aí fica assim, olha Eu coloquei um caibro aqui Rente com a parede, o reboco vai ficar certinho ali, olha E colocamos outro também ali, olha Coloquei aqui, olha Certo? Coloquei aqui, ok? Outro com caibro também Depois o reboco vai ficar Acabando com esse O reboco vai ficar aí Dando acabamento nesse caibro aí, gente Legal, muito bom Essa é a minha dica aí, gente E tem mais coisas para vocês verem aí Isso aqui é só uma pincelada Aqui, o cinto de segurança está ali, olha O engate E a gente vai usar cinto para a nossa segurança, tá bom? Aqui tinha um beiral A gente arrancou esse beiral Porque ia ficar feio a estética Depois vai ser rebocado, gente Vai ficar show de bola Passar aqui uma tinta acrílica Ninguém vai nem perceber que aqui tinha um beiral Tá bom? Então é isso aqui, gente Estamos nos preparando Para mais um dia de trabalho Olha só o poste lá Como ficou legal O poste lá tem 25 por 40 Um poste aí Excepcional mesmo Todo ferro Feito com ferro de meia Seis ferros de meia Então ficamos por aqui Que Deus possa abençoar o canal, gente Um forte abraço Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho Para receber todas as notificações Tá bom? Fui! Tchau! Tchau! Tchau!